Extra, extra, a baleia jubarte é atacada por um grupo de orcas em Arraial do Cabo. Pois é, é isso mesmo que você ouviu. E essa cena foi inédita aqui para o litoral brasileiro. Na última sexta-feira, dia 5 de novembro de 2021, durante o monitoramento e fiscalização do ICMBio, o Instituto Chico Mendes, para a busca e apreensão de pesca ilegal na cidade de Arraial do Cabo, no litoral do Rio de Janeiro, foi registrado um ataque de orcas sobre uma baleia jubarte. Essa baleia já estava bem machucada quando a embarcação se aproximou, e ela inclusive se aproximou do barco para tentar se proteger contra o ataque das orcas. Essa cena inédita aqui para o Brasil acontece em outros locais do mundo, como por exemplo na Barra Califórnia, em que as orcas atacam baleias cinzentas, e na Tártica, em que elas atacam também baleias jubarte ou baleias mink. Mas não é maldade não, elas são predadoras de topo e fazem isso para se alimentar.